Chegou a hora da tradicional homenagem que a Abrajo faz anualmente a um jornalista pelo conjunto da sua obra. Já receberam essa homenagem José Hamilton Ribeiro, Joel Sulveira, Lúcio Flávio Pinto, Paulo Totti, Dorit Harazin, Rosental Calão Alves, Tim Lopes, Jânio de Freitas e Marcos Sá Corrêa. Em 2014, o homenageado é Hélio Gaspari e a Abrajo, em parceria com a joemaria.doc, produziu um pequeno documentário sobre o Hélio que a gente vai assistir agora. Ele seduzia, no bom sentido da palavra. A palavra sedutor só tem bom sentido. O Gaspari tem uma mão leve, ele escreve de maneira muito fluente. Juntar pequenos pedaços assim para montar uma história. Ele é o melhor do clube. Quando eu abro o jornal, no domingo, que não tem aquela meia página do Hélio, eu me sinto lesado pelo globo. Me ouvia muito, ele fala, pô, o que é isso aqui? Por que você gosta dessa foto? Às vezes eu venho com muita coisa, querendo, ele fala, Daniela, baixa a bola. Entendeu? Tchau, tchau, tchau. Quando nós entramos, o Enemildo era diretor da faculdade. E com posições muito reacionárias. Quando nós travamos as lutas de renovação do diretório acadêmico, nosso sistema de eleições e presença da nossa agitação, a gente fazia assembleia no salão nobre da faculdade. E o Enemildo sempre procurava reprimir. Quando veio o golpe, aí o Enemildo se revelou. Ele foi o grande inquisidor, estimulando denúncias. Ele próprio as fazia e perseguia. Tanto que nós fomos expulsos sem nenhuma formalidade. O Hélio, já profissional, ele cria a persona Eremildo, o idiota. Na época, ele estava vivo e devia se sentir amargurado, porque a persona Eremildo, o idiota, ficou um dos personagens mais característicos do jornalismo do Hélio. Todos os amigos e companheiros procuravam dar o possível naquele contexto de um jornal pobre, pequeno, ideologicamente comprometido. E ele começa a trabalhar como repórter e conquistou a simpatia de todo mundo. As pessoas o apreciavam muito pela desenvoltura com que ele, embora muito jovem ainda, dominava os assuntos, inclusive a política, e sempre com uma pitada de humor, com uma brincadeira, uma gozação sobre aquilo que ele estava contando. Ele assinava os artigos com o Hélio Parmigiani. Algumas pessoas do jornal usavam pseudônimos para assinar as matérias. Os aeroportos do Rio, basicamente o Santos Dumont, eram porta de passagem de tudo quanto é personalidade. E ele já chegava com a entrevista e ou frases prontas. Dizia o fulano, você quer ter dito isso? Ô, Beltrano, você acha que isso... Então, todo mundo gostava. E ele, então, fazia duas, três, quatro, cinco, enquanto o outro plantonista corria atrás de um, ele já fazia. Eu conheci o Hélio na redação de Novos Rumos, quando ele trabalhava lá. O Hélio era muito garoto ainda. Tinha um faro jornalístico excessivo, um texto muito bom. Me lembro de uma das coisas mais importantes que ele fez, nessa época, no início da vida dele como jornalista, foi uma matéria sobre uma greve que teve em Santos, na Santa Casa de Santos. Ibrahim, no exterior, alguém tinha que fazer a coluna. E tínhamos que nos desencobir da missão. Fechar uma coluna era uma coisa dramática, porque o espaço está lá aberto, você tem que ocupar aquele espaço. Nós tínhamos que partir, às vezes, para a inventiva. Às vezes, fazíamos uso de periódicos estrangeiros para a tradução que ele fazia. E aí nós criávamos uma mala enviada pelo Ibrahim, que, na verdade, saía das revistas de estrangeiras. Tinha já esse pendor para a ironia, para a busca do detalhe, para não se prender a generalidades. Havia esse, digamos, esse dom investigativo. Você sentia isso e você sentia isso nos textos que estão aí. Eu conheci o Hélio Gaspari na prisão, em 1969. Ele parecia até um, que a gente chamava lá, na época, de cadeiro velho. Ele levava aquilo numa tranquilidade muito grande, brincando muito, lia muito e era muito solidário com as pessoas e tal. Eu me lembro que tinha um soldado que estava em curso na Lei de Segurança Nacional. Ele não era político, não era nada. Ele tinha roubado umas armas e vendido para alguns marginais e tal. Ele roubou umas armas do quartel e era um soldado. E o Hélio promoveu esse cara a cabo, dentro da prisão. Foi muito engraçado aquilo. Aquilo foi realmente... Depois o cara ficou conhecido, ele era um soldado, chamava Luiz. E todo mundo passou a conhecer o sujeito lá dentro da prisão como cabo Luiz. A primeira matéria sobre isso saiu, acredito, que um mês depois do telefonema do Hélio dizendo que ele sabia que não era afogamento. No curso desses meses que eu trabalhei nessa matéria, eu acredito que se fez aí todo o meu lastro de repórter. De você ir atrás de como é que você vai descobrir quem é que conhece o dedo da morta. Se as pessoas que conheciam, teoricamente, já morreram. Então você começa a... Vou procurar quem? Vou procurar a podóloga da mulher. Onde é? Não sei, mas vou catar. Aí vai, procura, 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 procura. Ali na quinta semana você está... Tal pessoa pode saber. Vai lá e a tal pessoa sabe. Isso você aprende com ele. Novembro de 1988, recebi uma pauta para viajar urgente para a cidade de Volta Redonda. Encontrei um clima de guerra na cidade. Estou ali fotografando os parentes, aquela cena toda. De repente entrou na sala uma senhora com uma criancinha no colo. Sem perceber minha presença, ela parou bem na frente, encobrindo meu ângulo de foto. Baixei a câmera e fiquei quieto. Ouvi o garotinho dizendo assim, mãe, a mão do homem está suja. Mão do homem suja. Vi aquilo até metalúrgico. Mão suja de graxa. Pensei, morreu enquanto trabalhava. Peguei a câmera, fiz o detalhe da graxa na mão dele. No dia seguinte, a Veja mandou um motorista lá retirar o material fotográfico para trazer São Paulo, revelar e editar. E eu fiquei lá, continuei lá trabalhando. Não tive como falar da foto para ninguém da redação. Mas fiquei tranquilo porque eu sabia que lá na redação estava o Hélio Gaspar e ele ia ver esse material. Não deu outro. O Hélio bateu o olho na foto, entendeu a mensagem, mandou imprimir na capa da Veja. Digamos assim que a matéria do craque foi a primeira grande matéria sobre craque. Ela vem lá em 94. Mesmas características, gente na rua, meninas se prostituindo. Já era o que é hoje, só que talvez menos intenso. E tinha uma outra localização. Ela na beira ali em frente à Estação da Luz, ali em frente ao Parque da Luz e tal. E essa foi uma grande matéria, uma grande oportunidade de trabalho com ele, com o Hélio Gaspar e tal. O Hélio foi comigo na bocada. A gente fez a matéria juntos e teve uma história legal porque o cara me deu a oportunidade de assinar a matéria com ele. Agora isso foi coisa da cabeça dele. Na realidade, como eu ia muito à boca, eu ia muito, quase diariamente, eu ia, passava a madrugada inteira ali e tal. E ele queria saber tudo. O Hélio falava, você me passa relatório de tudo que você viu, hein. Tudo, eu quero ver tudo, saber tudo, você vai me escrever tudo. Puta que pariu, que trabalho, filha da puta, né. E acaba que esse tripé aí funcionou bem pra caramba, né. O cara escrevia maravilhosamente bem, sabe. Eu tentava ali fazer minhas imagens pra acompanhar. E a nossa editora de arte na época era uma puta editora de arte, a Maria Cecília Marra. E ficou legal pra caramba, né. Digamos assim, foi uma das melhores matérias que eu fiz na vida. Eu fico sabendo, acompanho, ouço, ouço falar, de participações dele com profissionais que estão começando ou que estão se desenvolvendo, etc. Que é muito emocionante. Eu tenho uma mania de ligar pra umas pessoas, assim, que eu quero conhecer, que as pessoas devem achar que eu sou uma maluca, mas eu ligo e falo assim, olha, eu quero te conhecer. E ele foi uma das pessoas com quem eu fiz isso. Trabalhei na Veja há 10 anos, então ele ainda tinha naquele, aquela aura dele, das coisas que ele falava, dos expor que ele dava, aquele negócio. E era tudo, você ficava, nossa, esse cara deve ser uma figura, tal. E eu passei a ter o Hélio como uma pessoa que eu procuro em momentos, assim, ou de decisão, ou de dúvida, ao longo desses anos. Então, quando eu recebo uma proposta de trabalho, eu ligo pra ele pra saber o que ele acha. Recentemente teve até um episódio muito engraçado que eu liguei pra ele. Aí, aquele jeito dele, assim, carioca, não sei o quê. Aí ele falou, eu falei, ai, o que você acha disso, não sei o quê? Aí ele falou assim, olha, Daniela, deve ter mais sobrevivente do vírus ebola do que desse cargo aí que você tá falando. Então, assim, acabou, sabe, você já entendeu o que que era. Não aceitei também. Nós nos encontramos no Rio de Janeiro, em 66, no apartamento de um amigo nosso, um amigo meu, um jovem diplomata inglesa, na época, Christian Adams, que faz uma festa. E eu fui convidado para isso, e o Helio me pegou e disse, o que você está fazendo aqui no Brasil? E eu disse, estou fazendo um estudo sobre o século XVIII. Ele disse, ah, eu sou interessado na autoestrutura do Vasco. O que acha o senhor do interrogatório do Gonzaga, na dia 15 de novembro de 89, o Ilha das Cobras? Mas, na época, eu nunca tinha lido as autos do Vasco. Eu fico tudo bem chocado com a pessoa que sabe tudo isso. E foi, isso foi, o resultado disso, que eu fui para Minas Gerais, para o Ouro Preto, e começou a investigar a incompetência mineira. E o Helio foi responsável, mais ou menos, para este, este iniciativo meu, na época. Ele foi jovem, mais ou menos, tem 20, 19, 20 anos, na época. E eu tinha, mais ou menos, 23 anos, na época. Eu aprendi muito, aprendi muito, aprendi muito. Eu me lembro de uma história, uma vez, que eu cheguei assim, o Helio, vamos fazer uma entrevista amarela com o Castor de Andrados, que era o grande bicheiro do Rio, né? Aí o Helio sempre me chamou de Bolchevique. Ô, seu Bolchevique, não se faz entrevista de pano amarelo com o bandido. Do Gaita Lise ao Clóvis Rossi, são todos viciados em pastas suspensas e arquivos de metal. A diferença do Helio é que, além dele fazer isso também, e não só com os arquivos pessoais que ele acumulou no longo da carreira, mas também com os do Gouberti, é que ele conseguiu dar um passo adiante e organizar isso num computador de uma maneira que o banco de dados dele passou a ser a sua principal fonte. Eu acho que isso é importante dizer, porque como está todo mundo viciado nos mecanismos de busca, é importante saber que aquilo ali não é 100%, não é neutro, né? E que se você quiser ter alguma coisa mais próxima da neutralidade, você vai ter que fazer o seu próprio. Eu acho que há uma razão não explícita pela qual ele é criticado, que é o fato dele escrever muito bem. E isso faz com que, na academia, de modo geral, os colegas se preocupam mais em encontrar as evidências, em falar sobre elas, do que com o estilo. Embora não explicitado, ninguém ousa dizer eu não gosto desse livro porque ele é muito bem escrito. Eu acho que ele escreveu uma obra que veio para ficar e que qualquer outro texto que se venha a produzir sobre esse período horrível da história do Brasil tem que se reportar aos quatro volumes, futuramente cinco, né? Ele disse que está trabalhando no quinto, do Hélio, né? É muito, muito, muito bom. Você se sente envolvido pela história e é como se você não soubesse o fim. Na verdade, você sabe o fim. Mas a coisa é montada de uma maneira que dá essa impressão ao leitor que ele está acompanhando uma obra de ficção. O uso que ele dá ao arquivo permitiu ele escrever os livros sobre editadores da maneira como ele escreveu. Ele jamais conseguiria construir a narrativa do jeito que ele construiu, que é enquanto o guerrilheiro X estava sendo morto no Araguaia, o Geisel estava reunido com o chefe do SNI em Brasília na mesma hora, entendeu? Cria uma narrativa quase sistematográfica. E isso é uma prática muito avançada de jornalismo de dados e que ele faz há muitos anos, né? Desde os anos 80, quando acho que nem as redações ainda estavam informatizadas no Brasil. As coisas que ele escreve viram, né? A viúva, o andar de cima, não sei o quê. Vira um negócio que você começa a falar, né? Assim, isso aí é uma coisa um pouco que eu tento um pouco fazer ali, imitando ele nas minhas matérias na Piauí. Porque eu acho isso muito legal. Quando você pega assim uma... uma característica ali, uma coisa que transforma aquilo na metonímia ali do negócio, né? Ele se destaca, a meu ver, entre os jornalistas e ganhou um lugar entre os historiadores da ditadura exatamente por essa capacidade de mobilizar fontes muito importantes e muito interessantes e por ter, sobretudo, esse ângulo não militante. O livro dele são mais do historiador do que o historiador jornalista. São a mesma, nesta das duas coisas, os melhores aspectos do historiador e do jornalista. Eu acho que os volumes dele são exemplos, exemplares deste tipo de... do modo de escrever uma história contemporaneamente, impressionante. É nerva, né? Muitos campos, sobretudo na esquerda, que a esquerda tem a sua história oficial. A esquerda critica muito a história oficial, mas a verdade é que a história oficial é um procedimento adotado pelos estados, pelas instituições, pelos partidos, pelos sindicatos, e as esquerdas não fogem disso. Os livros do Gasper incomodam desse ponto de vista porque ele foge um pouco das histórias oficiais. a meu ver, ele se deixa surpreender pelas suas fontes. A ideia de você realmente investigar, contando com suas premissas e com suas referências, mas aberto às revelações que o seu próprio trabalho possa produzir. Uma tarde que a gente estava trabalhando junto nos cadernos de imagens da coleção da ditadura e aconteceu alguma coisa que me lembrou um ditado que meu pai, jornalista e carcamano, como o Hélio, sempre trazia para a conversa, que é o seguinte, o lobo perde o pelo, mas não perde o vício. Por que isso? O Hélio, a essa altura, fim de tarde, vem e diz o seguinte, acabou o tempo, acabou o tempo, como acabou o tempo, e o fechamento dos cadernos? Não, não, acabou o tempo que eu vou para as manifestações. E foi. E você notava, assim, um prazer juvenil, de um velho jornalista treinado, prestigiado, um dos maiores, se não o maior colunista político do país, indo para a rua, indo para a rua como um foca, como um jovem repórter que vai cobrir a sua primeira manifestação. Às 10 horas da noite, essa matéria já estava no ar com aquela precisão do Hélio, que denunciava a violência da polícia militar contra os manifestantes. Ele seguiu durante dois quilômetros essa manifestação, sentiu o cheiro de gás, acho que fazia tempo que ele não sentia gás lacrimogênio debaixo do nariz, e cobriu, e fez, fez a matéria, como repórter especial da Folha. Eu acho o máximo isso. Eu tenho um mantra aqui na minha cabeça, que é o seguinte, é um versinho do Xangô da Mangueira, que ele diz assim, a gente compra o jornal da manhã é para saber das novidades. E o Hélio está sempre trazendo a novidade, está sempre trabalhando exaustivamente para informar, para levar ao leitor uma novidade. Isso, no mundo de hoje, eu acho que faz a maior diferença, porque, o mundo de hoje está cheio de gente que quer dar palpite, que tem opinião sobre tudo, da guerra da Ucrânia, a artista da televisão, entendeu? E agrega pouco, apenas opina. O Hélio opina, escreve e informa. é provável que tenha sido em 64 ou 65, estávamos em casa, nós morávamos em Santa Tereza, na rua Mirante Alexandrino, e um dia ele ligou para mim, perguntando, porque eu posso ficar aí com você uns dias, porque a barra está pesada? E eu disse, claro, Hélio, me parece que tinha algo a ver com o Eremildo Viana, e parece que o Eremildo estaria fazendo tentativas de conseguir a deportação dele para a Itália, era um rolo desse tipo, era algo sério, e passava o dia inteiro lá, lendo, essa coisa toda, até que um dia somos surpreendidos com a presença da mãe dele, dona Ana, que então nos oferece uma lasanha, que foi uma coisa impressionante, mas que teve um sério defeito, porque aquela lasanha prejudicou o nosso gosto para o resto da vida, em relação a lasanhas. Nós nunca mais conseguimos comer uma lasanha igual àquela. Eu queria agradecer ao Paul Robles e à Paula Saqueta, que foram os autores que cometeram o documentário, e, graças a eles, agora o Hélio Gasperi pode cobrar o Kenneth Maxwell direitos autorais pela devassa da devassa. Bom, queria chamar ao palco agora o nosso mestre, Zuenir Ventura, que convive há décadas com o Hélio Gasperi e vai fazer, conduzir essa homenagem agora. Eu escrevi esse texto antes de ver esse documentário e eu peço desculpa pelas redundâncias. Eu não tenho a sensação de que eu chovi no molhado, mas, enfim, já está escrito. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, quero agradecer o privilégio de ter sido escolhido para saudar Hélio Gasperi, embora seja quase que impossível dar conta dessa tarefa. Como sintetizar a obra e a personalidade de um dos mais ricos exemplos do jornalismo contemporâneo? Nas suas colunas semanais e, sobretudo, nos seus livros sobre a ditadura militar, que são um painel mais minucioso, profundo e completo já realizado sobre o tema, a prosa jornalística atinge seus mais altos níveis de excelência estética. Os textos de Hélio, o texto de Hélio é a prova de que numa narrativa se pode usar leveza e graça sem perda de densidade, que é possível oferecer prazer de leitura sem sacrifício da substância, que um admirável equilíbrio permite a coexistência de fatos e interpretação, relato e opinião, análise e síntese. Só ele mesmo é capaz de transformar em agradável fruição um uso imperceptível de 500 livros consultados, 200 pessoas entrevistadas e um exame de 5 mil documentos arquivados. Apesar da busca exaustiva, não se descobre dentro do texto o quanto pesquisou. Suas análises são meticulosas e as cintas admiráveis, repletas de humor e ironia. Em apenas duas linhas, ele é capaz de desmontar um ciclo vicioso. Aspas, o SMI caía em sua própria armadilha, fazia qualquer coisa porque era capaz de tudo e como era capaz de tudo, terminava metido em qualquer tipo de coisa. Sobre o governo Geisel, quando assumiu, havia uma ditadura sem ditador, no fim de seu governo, havia um ditador sem ditadura. Sobre a queda de um general conspirador, um resumo machadiano. Quando o dia acabou, a frota estava fora do ministério, da política e da farda. Do general Lila Tavares, que escrevia Natureza com S, ele diz, entrou para a Academia de Letras sem jamais ter feito a paz com a gramática. sobre os efeitos da promiscuidade entre militares e policiais torturadores. O delegado Sérgio Fleury não ficou parecido com o oficial do exército. Eram oficiais do exército que ficaram parecidos com ele. Com um simples deslocamento de palavras, o autor resume o que significou a guerrilha do Araguaia quando os radicalismos ideológicos chegaram ao seu clímax. A esquerda, ele diz, a esquerda armada supusera que estava no caminho da revolução socialista e a ditadura militar acreditara que havia uma revolução socialista a caminho. Ele usa imagens e metáforas para quebrar o que detesta, a solenidade de uma situação ou de uma frase. Por exemplo, quando fala dos golpistas. Eles passaram de um regime constitucional a uma ditadura distraídos como quem vai à igreja para um batizado, erra de capela e entra numa mança de corpo presente. Depois de descrever a decomposição do esquema de João Goulart, ele resume assim o golpe. O exército que no dia 31 dormia janguista acordaria revolucionário, mas sairia da cama aos poucos. O personagem do Gasper é ainda mais difícil de ser descrito, porque como não dá entrevista, raramente fala em público, hoje uma exceção, e nunca fez uso de si, para si, de pronomes pessoais como eu, os hábitos e preferências que compõem o seu cotidiano são desconhecidos dos seus leitores. Nesse sentido, pode-se dizer que o aspecto mais agradável e divertido dele é não se levar a sério. É impossível passar alguns minutos perto dele sem rir muito. O número que prefiro é o do cabotinismo, que de Megalow, como ele próprio se apelidou, defende a tese de que Coperno criou a teoria do helicentrilo não por causa do sol, mas por causa dele, Helio, em torno do qual, como se sabe, gira a terra. Uma vez, escrevi que ele era o mais brilhante jornalista de sua geração, ele reclamou, só da minha geração? Se alguém resolve dizer, Helio, você teria uma ideia sobre, ele me interrompe quantas você quer. Quando se juntam a graça, a inconveniência e a mania de falar mal pela frente, o resultado pode ser uma cena como a que ocorreu ao levar o deputado Delfim Neto para jantar em sua casa. No elevador, encontrar uma moradora do prédio que ao avistar o ex-ministro não se conteve. Ah, meu ministro, que saudades, eu era feliz, não sabia. Ele cortou. A senhora está maluca? Esse homem arruinou o país. Delfim, que já conhecia o número, mas a senhora imudeceu. Numa reunião de condomínio, o síndico quer proibir o uso do elevador social por uma empregada doméstica, alegando não a cor, mas o fato de o lugar dela ser o elevador de serviço. Helio perguntou, não é uma negra alta, bonitona? Exatamente, foi a resposta, mas ela é minha amante. não se falou mais no assunto. Dono de uma memória prodigiosa, quando alguém lhe pergunta, como é que você sabe tudo isso? Ele responde, eu não sei, eu me lembro. É uma humilhação para alguém como eu, que às vezes até sabe, mas não se lembra. Como editor e diretor, Helio sempre foi muito rigoroso, até autoritário, mas sem perder jamais o humor. diante da alegação de um chefe do departamento de fotografia de que não podia cumprir a tarefa pedida, porque não tinha fotógrafo disponível, ele disparou. E por acaso estou diante de um vaso chinês? Nascido em Lápido, como já foi mostrado, Helio veio com a mãe para o Brasil no pós-guerra aos cinco anos. Permaneceu parte de sua infância no internato em Mangaratiba, enquanto a mãe trabalhava. De volta ao Rio, passou a fazer um científico na Associação Cristã de Moça e a comer no Calabouço, um restaurante para estudantes pobres. Até os 19 anos, quando puderam alugar um apartamento, os dois moraram em quartos alugados na Lapa Boêmia e Malandra na época. Foi com essa idade que ele se apresentou ao jornal Novos Rumos do Partido Comunista pedindo emprego. Depois da primeira matéria com o pseudônimo de Ed Parmediani, o chefe da redação, Luiz Mário Gazaneu, previu esse cara vai ser um grande jornalista. A segunda, o autorizava a dizer como me disse, aquelas duas matérias já revelavam o talento gênio jornalístico de Hélio. Do Parmediani ao Gaspar, de agora, foi uma variada trajetória. Setorista no aeroporto do Galeão, onde cobria a chegada de personalidade, repórter do jornal popular da notícia, auxiliar da coluna social de Bram Suede, para a qual trabalhou de 65 a 68, fuçando a vida mundana do Rio, até editor de veículos como Vejo, no Brasil, e agora colunista do Globo e da Folha de São Paulo. As histórias que se contam dele nesse período parecem lendas, como as reais as demais. Ele era capaz de editar sozinho várias páginas de jornal ou revista, com a mesma facilidade com que, após o fechamento, devorava às sete horas da manhã uma pizza grande antes de pedir o prato principal, que, às vezes, era uma feijoada completa. Com os amigos, Hélio mantém uma relação que eles classificam de lealdade mafiosa, especialmente os que, na época, pertenciam a um andar de baixo, a xoudra e a patuleia, como pausais expressões que ele consagrou. A viúva de um deles, da professora Dora e Henrique Costa, resume com uma frase histórias de desprendimentos que incluem até a perda de um único apartamento numa desastrada operação financeira conduzida por um amigo de quem nunca reclamou o prejuízo. Ela diz, o Hélio faz amizade, faz pacto de sangue. É esse pacto que eu fiz com esse grande, brilhante jornalista, não só de uma geração, mas de todas as que virão. Em tempo, ela é casada com o jornalista Dorrit, a Razin, e a única matéria que os dois fizeram juntos é a melhor de suas carreiras. A clarinha, ou melhor, minha amiga doutora Clara. Beijo, ele veio para cá. Obrigada. 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 Se vocês me permitirem, e vou ler o que está escrito. Homenagem da Brage a Helio Gaspari. Até irimindo sabe. O jornalismo brasileiro melhora às quartas e domingos. O general Góes Monteiro que foi o militar mais poderoso do Estado Novo dizia que tudo o que ele queria ser era metade do que um aspirante pensa que é. Eu estou no inverso. Eu acho que agora eu queria ser aspirante. Bom, eu queria agradecer a Brage e começar que bom que vocês viram esse documentário agradecendo a quatro jornalistas que se encontraram nos anos 60 com o Foca. O primeiro, como vocês viram era o Gazaneu era o chefe de redação do jornal do Partido Comunista um jornal péssimo péssimo porque todo documento do Partido Comunista tinha que sair na íntegra então você imagina o que sobra. E que para vocês terem uma ideia do que era aquela época o jornal Novos Rums ficava em frente ao clube militar do outro lado da rua quer dizer foi fácil empastelar, né? eu entrei na redação do Gazaneu a única coisa que eu tinha era lido um livro que eu tinha comprado na feira do livro manual de jornalismo estava afim de ser jornalista mas nada e com ele durante os dois anos eu aprendi uma coisa que infelizmente não herdei muito que era dirigir uma redação pequena com muito afeto ele realmente ele gostava das pessoas e nunca fez mal a ninguém eu não diria a mesma coisa de mim mas pelo menos eu vi eu vi a Virgem de Fátima digamos, né? foi útil depois dele eu fui trabalhar numa agência de notícias do aeroporto do Galeão e o trabalho consistia no seguinte você fica andando pelo aeroporto e se passar alguém que vale a ser entrevistado você entrevista na época tinha uma certa facilidade você podia circular no aeroporto daí o fato de que você tinha meia hora para entrevistar o cara velho da Cruzeiro que ia para Brasília levando a República então tinha o ministro da Justiça o chefe da Casa Civil naquele tempo esse pessoal andava de avião de carreira o próprio Gami Silva redator do Ato 5 com esses você tinha 10 minutos para cada um e 30 para o total como vocês viram tinha muita gente que queria dar entrevista então era melhor levar pronta eu levava com espaço em branco quero e teve um senador figura admirável porém folclórica disse meu filho não precisa me mostrar não ali aquele trabalho era uma coisa você está andando no corredor aí passa um sujeito acho que eu já vi esse cara não é o Heleno Herreira treinador do Barcelona aí você volta 10 minutos porque ele está indo para algum lugar ninguém está no aeroporto parado que nem o jornalista então ali foi um aprendizado com um jornalista chamado Valdomiro Guarnieri que era uma aula de você arrumar notícia você tem 5 minutos você não quer pegar a mala e ir embora ao Guarnieri por exemplo deve-se uma lenda da história brasileira numa determinada ocasião o Costa Silva que era ministro da guerra ia embarcar para uma viagem ao exterior e a manchete dos dias seguintes foi Costa e Silva vou ministro volto ministro que foi considerado uma peitada no Castelo Branco que era o presidente e não queria queria ver se veio livre dele coisa que jamais teve coragem de fazer mas ninguém publicou a pergunta do Guarnieri a pergunta do Guarnieri foi general o senhor vai ministro o senhor vai ministro e volta presidente ao que o Costa Silva disse não eu vou ministro e volto ministro toda a confusão que fizeram depois foi inteiramente despropositada coisa que acontece todo dia até hoje saindo do Guarnieri aprendi com o Guarnieri isso quer dizer você tem dez minutos amigo não dá para conversar muito daí eu fui trabalhar na notícia que era um vespertino irmão do dia no Rio onde o chefe da redação era o Maurício o Raul Azedo quem me mandou foi o partido né então eu fui ali na sala de recepção e o Raul me disse ver cá que eu tenho emprego aqui é piso salarial noticiarista meia-noite às cinco vai nessa vou nessa e aí a redação era no andar de cima onde tinha uma escada espiral e o Raul foi subindo no meio da escada ele disse meu filho você escreve né empregado eu já estava com o Raul eu aprendi uma coisa que ele não enunciava como eu faço como lei de azedo que se ele tivesse tido inglês ele estava internacionalmente famoso toda matéria tem lead todo lead tem título se o título se o lead não tem título não tem lead e se a matéria não tem lead não tem matéria olha eu acho que a pessoa precisa aprender isso e mais duas coisas em seguida aí vocês veem partido comunista a notícia que era um sobrado imundo no centro do Rio aí eu fui trabalhar graças a um amigo de Calabouço com o Ibrahim que era na época um dos colunistas mais famosos do país e o trabalho com o Ibrahim era quase que uma associação do Guarnieri você tem quatro horas para me dar duas páginas de notas de dez linhas com notícia exclusiva o preço de não dar isso era uma belíssima esculhambação às quatro da tarde e o turco sempre me dizia olha você não vai nunca ser repórter você tem que ser editorialista e o Ibrahim para quem não viveu o tempo dele ele tinha fama de analfabeto e uma vez nessas notas internacionais que eu pus que o Fernandão falou eu dei uma nota que um artista um artista francês Jean Cocteau tinha aberto uma exposição de joias e aí o Ibrahim entrou no escritório e disse olha o Jean Cocteau está vivo né o analfabeto sou eu o Jean Cocteau tinha morrido há várias vezes com o Ibrahim aprendi isso e aprendi por exemplo ele o Ibrahim na época era o Ibrahim ele tratava as pessoas do poder com toda a educação mas nenhuma subserviência no trato pessoal e com ele eu fui viver eu troquei de andar né apesar de não ter trocado de patrimônio nem de salário e muito devir a esses quatro depois a vida correu com o Ibrahim meu orgulho de quando eu estava na cadeia que ele foi me visitar estava preso lá o Bom Burguês e eu pude dar ao Ibrahim uma notícia para a coluna olha preso aqui um cara que roubou dois milhões de dólares no Banco do Brasil depois a Marinha tentou descobrir como que o Ibrahim descobriu e não conseguiu perceber que tinha sido preso tudo bem bom a esse grupo dessa época passa o tempo aí junta-se uma pessoa que para meu benefício substitui os quatro que é a Dorrit ela vigia o tempo todo não é uma vigilância permanente afetuosa e implacável é bom eu queria acrescentar uma coisa que é o seguinte a nossa a nossa profissão o jornalista brasileiro ele tem uma coisa que nenhum jornalista do mundo tem nós somos os únicos que produzimos matéria nos outros lugares que produz matéria é Deus né nós fazer matéria os outros fazem reportagem texto história mas nós não nós e o Padre Eterno sentamos para fazer a matéria e somos pagos para ser curiosos quem achar que nós somos pagos por outra razão não o que distingue a gente é de qualquer outra atividade curiosidade é uma curiosidade é uma curiosidade quase irresponsável porque o jornalista ele não pode não saber nada mas quando ele acha que sabe muito como é o meu caso em geral ele faz besteira o senhor acha que entende economia ele deve entender alguma coisa mas não não precisa exagerar o que que o jornalista precisa saber desde a hora que ele entra na primeira redação atemorizado até quando acabou a festa quando que o nosso interlocutor está nos fazendo de bobo é a única coisa que nós temos que saber o cara está contando uma coisa para nós e ele está achando que nós somos bobo aí cada um faz o que achar melhor continua fingindo que é bobo diz que não é bobo mas essa é a nossa vida que é lidar com pessoas que por alguma razão acham que nós somos bobo isso serão muitos os casos e sempre ocorrerão que nós seríamos feitos de bobo eu não não tem vacina o importante é a gente estar vacinado para a hipótese eu acho que esse cara está me fazendo de bobo como é que eu vou me comportar por exemplo eu não uso gravador eu não uso gravador porque eu não acredito que aquilo ali funcione então eu anoto e eu acho que é melhor anotar quem quiser usar gravador usa põe junto mas fica anotando aí quando você quando você está falando você está anotando ele está achando que você está interessado se você parar de anotar você desliga ele tudo bem mas se uma pessoa com quem você tem alguma formalidade não pode né não pode deixar o ministro falando e você olhando para ele então o que que eu faço eu fico escrevendo Napoleão Bonaparte imperador dos franceses querendo conquistar o mundo e tendo na Inglaterra o maior adversário decretou o bloqueio continental que estava no meu livro da admissão quando chega na hora de conferir Napoleão Bonaparte você vira mas o que que é esse cara esse cara está achando que está nos fazendo de bobo a gente não está mostrando que não é bobo mas não pode mostrar também então em vez de anotar o que ele diz anota Napoleão bom finalmente eu queria falar do arquivo que o Toledo mencionou é esse arquivo o Toledo tem um clone quer dizer quem quiser pode pedir a ele a base do arquivo limpa né e em cima montar o seu eu acho que talvez eu faça isso de maneira obsessiva mas também não sei fazer mais diferente eu acho que vale a pena hoje com os recursos que existem jogar o que vocês têm num arquivo de vocês para se evitar para evitar bater o Google e vem 780 mil vezes o nome da sogra então não adiantou nada é um é um arquivo com os preconceitos de quem o faz e uma recomendação minha quem quiser brincar e fazer isso ele só começa no na depois da ficha 500 até a ficha 500 a gente acha que lembra de tudo e realmente lembra a partir da ficha 500 acontece o seguinte o arquivo te diz o que você acha eu tive com o meu livro vários várias ocasiões aconteceu que eu queria escrever um capítulo baixava o material que veio do arquivo e o arquivo me informava olha você pode escrever o que você quiser agora aqui não tem isso você está falando não é isso vale vale e eu uso hoje para fazer minhas colunas e meus artigos todo dia separando ali dá uns 10 textos por dia vou tiro da internet ponho no arquivo inventam as palavras chaves poucas senão você acaba tendo um arquivo de palavras chaves e acho que com os recursos que existem hoje vale a pena a pessoa investir profissionalmente nessa ferramenta e com a seguinte coisa não quer mais não ocupa espaço em casa não é que nem aqueles cadernos especiais do jornal do Brasil que a gente guardava para ler depois e quando mudava de apartamento estava uma pilha não tem esse problema bom era isso e muito obrigado muito obrigado Zene Ventura muito obrigado Helio Gaspo vocês acabaram de presenciar um momento histórico histórico que o Helio não fala em público e não dá entrevista então vocês são privilegiados de algo que só aconteceu que eu tenha visto uma vez porque o patrão mandou ele falar para o público interno da empresa então muito obrigado a todos muito obrigado aos que participaram e não dá para o público interno e não dá para o público interno e não dá para o público interno